Fala galera, beleza? Domingo é dia de rap underground. Domingo é aquele dia de você ficar em casa com sua mina ou com seu namorado, né? E curtindo aquele som, aquele samba de levinho, comendo um ciscante, tomando uma caipirinha, certo? E conhecendo também novos sons de rap, certo? Eu sou um grande apreciador de música underground e resolvi fazer esse conteúdo pra divulgar a galera toda que tiver pelo menos um trampo no YouTube, beleza? Se você tem pelo menos um trampo no YouTube, preencha aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem um formulário do Google Docs. Preencha esse formulário com uns 20, 30 segundos, você consegue preencher ele. Eu vou produzir um conteúdo pra postar num vídeo de domingo aqui, tá? De você. E vou colocar o seu nome, o seu trampo, num site que eu também tô construindo. Eu vou montar uma rádio lá dentro com os principais sons, tá? Na verdade com os principais não, com o som de todo mundo. E vou montar uma rádio também para beatmakers. Isso serve tanto para beatmakers quanto para MC, artista solo, bando, o que for, ok? Como eu faço alguns beats, eu quero que os beatmakers também enviem o trampo deles que eu quero ajudar a divulgar isso aí também, ok? Então não deixe de preencher esse formulário que vai estar aqui embaixo, aqui não. Não deixe também de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, ajudar a desenvolver o canal da Trupa aí que a gente tá fazendo um trabalho foda. Durante todos os dias, 9 horas da manhã, eu vou estar aqui trazendo um conteúdo diferente pra vocês, beleza? Hoje quem que eu trouxe aqui, cara? Rap Plus Size, não tinha ouvido ainda, primeiro trampo que eu ouvi delas. Cara, eu gostei pra caramba, as meninas chegaram literalmente pesadão. Uma lírica muito afiada também, uns beats bem da hora. Uma ideia retinha ali, sem curvinha, certo? Do jeito que o rap gosta, né? Ouvir a música delas é o Pano Rasga, sem dúvida elas precisam estar por aqui, tá? Rap Plus Size pra quem gosta de peso nas letras, então. Vou deixar aqui embaixo o canal delas aqui, vocês se inscrevem, tá? Ouve o som delas aí que vocês vão gostar. Demorou? A outra mina é a Cista Chile. Hoje eu separei só minas, tá? A outra mina é a Cista Chile. Som pesado também, com as rimas muito bem montadas, uma lírica cítrica, bem perigosinha também. Um flow pesado vale a pena demais ouvir. Eu gostei também muito do som dela. Vou deixar aqui embaixo o canal dela também. E a última delas de hoje é a Dana Lisboa. Mais uma que também tem a lírica afiada, tem uma cifra com um monte de mina, velho, que é muito foda, chama Psicopretas. Tem participação da Cris da SNJ, uma dessas meninas do Plus Size também, e que sem dúvida vai precisar ser divulgada. Demorou? Eu vou deixar embaixo aqui o link de se inscrever no canal das três. Então, Sisu, curte o som aí delas e curtindo aí, se inscreve no canal das minas aí. Demorou? A gente se encontra no vídeo de amanhã. Muito obrigado pela sua presença aqui e por desmoralizar seu tempo. Valeu? Um abraço.